Eu espero que ainda avance muito mais, porque ainda é pouco, como a Mônica disse, ainda não tem uma resposta clara da motivação, então ainda não fechou, ainda não tem a história completa. E ver as pessoas que participaram, quem mandou, terem nos abraçado, beijado e prometido, falado inclusive que ele era amigo da Marielle, que tinha trabalhado junto. Isso é um tapa na cara, é um tapa, é pisotear ainda mais, saber que está envolvido e olhar no nosso olho e fazer promessas, é tão profundo e é tão doloroso, então quem sabe, vamos ver como as coisas ainda vão se desdobrar.